Esse é o canal do DJ Corrêa, só bater mal avançado Cê tá doido, DJ Corrêa de novo O beck faz puxique, fica pra se lembrar Do jeito que o papai é, quando é amar O que tu quer? Toma, toma, toma O que tu quer? Toma, toma, toma A Maria, a Buna, a Marcela, a Tereza, a Luana, a Alisa, a Notícia O que tu quer? Toma, 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 toma O que tu quer? Toma, 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 toma O que tu quer? Toma, toma, toma A Maria, a Buna, a Marcela, a Tereza, a Luana, a Alisa, a Notícia O que tu quer? Toma, toma, toma O que tu quer? Toma, toma, toma O que tu quer? Toma, 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 toma Cê tá doido, DJ Corrêa de novo O que tu quer? Toma, toma, toma Cê tá doido, DJ Corrêa de novo O que tu l Pุ? Toma, toma, toma O que tu quer? Toma, toma, toma A CIDADE NO BRASIL